Ninguém aguenta mais, chega de mentira! Fake News, Fake, Fake, Fake News Fake News, Fake, Fake, Fake News Chega de mentiras, já não tenho mais idade Isso não é tolice, já é uma necessidade Calúnias derramadas contra todos na cidade Chega de mentiras, vamos falar a verdade Diga para mim, pare com essa sacanagem Quem sabe você tem um tipo de insanidade Não venha me agradar, não fale mais essa bobagem Chega de mentiras, vamos falar a verdade Pare de fingir, isso não é realidade Pare de ventar para aumentar sua vaidade Não posso mais parar, pare com essa falsidade Chega de mentiras, vamos falar a verdade A verdade que é dita Se justifica por ser a mais pura verdade Não só de mentiras consegue viver Mas a verdade que é dita Se justifica por ser a mais pura verdade Não só de mentiras consegue viver Chega de mentiras, já não tenho mais idade Isso não é tolice, já é uma necessidade Calúnias derramadas contra todos na cidade Chega de mentiras, vamos falar a verdade Chega de mentiras, vamos falar a verdade A mentira foi democratizada Chega de mentiras, vamos falar a verdade Chega de mentiras, vamos falar a verdade Chega de mentiras, vamos falar a verdade A verdade que é dita Se justifica por ser a mais pura verdade Não só de mentiras consegue viver Mas a verdade que é dita Se justifica por ser a mais pura verdade Não só de mentiras consegue viver Chega de mentiras, vamos falar a verdade Chega de mentiras, vamos falar a verdade Chega de mentiras, vamos falar a verdade